Música Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba E a você também que está no nosso Facebook e no nosso canal do Youtube TV Cidade Taubaté Sempre nos acompanhando Hoje é terça-feira, dia 31 de outubro de 2017 É o dia do Saci, né? Muita gente comemora aí aquela data americanizada Mas aqui nós comemoramos as nossas lendas Então um abraço a todos aqueles que preservam as histórias, os contos, os causos Relacionados às nossas lendas, né? Esse fim de semana, por exemplo, em Taubaté Nós tivemos aí a contação de causos da Cuca lá no Parque de Itaí Parabéns ao nosso secretário Márcio Carneiro Que teve essa sensibilidade de montar uma peça de teatro E levar as crianças e os pais também Para assistirem, né? Uma peça lá no meio do Taquarau, né? Da Cuca Então agora o ano que vem a Cuca parece que promete voltar A Cuca que é a nossa bruxa brasileira, né? Então vamos valorizar o que é nosso O que é das nossas terras É também o dia da poupança Porque muitos brasileiros não estão tendo nem oportunidade mais de pensar, né? É o dia da reforma protestante Há 500 anos o Martinho Lutero Quis reorganizar as coisas na Igreja Católica E por fim acabou criando um movimento Que mudou muita coisa no mundo, né? E agora precisa de uma outra reforma novamente E é o dia de muita gente que está aí do outro lado Nos assistindo, que é a dona de casa, né? Hoje a dona de casa não é mais simplesmente a dona de casa Mas é uma profissional de múltiplas qualidades, né? Cuida das famílias em casa e também sai para trabalhar com muito afinco, né? Se não fosse as donas de casa Nós que saímos para trabalhar E às vezes deixamos também fazer a nossa parte Chegaria, teria que fazer outras coisas para poder tentar suprir Então um abraço a todas as donas de casa Especialmente a minha mãe, Ana Maria da Glória Que o dia inteiro está lá Ela não marga a roupa dela para lavar A arrumação da casa Um abraço a todos vocês Bom, gente, a gente falou de reforma, né? E um assunto que está muito em discussão No nosso país Nas redes sociais Aqui em nossa cidade, recentemente Na semana passada, a Câmara Municipal Ferveu com gente de dois lados Para discutir a questão da escola, né? A reforma do ensino, que escola queremos E agora nós estamos recebendo no primeiro bloco Do primeiro das seis Dois mestres em educação Os professores Vitor Teixeira E a professora Fabrina Moreira da Silva Ou Silva, né, professora? Moreira Silva Moreira Silva O Vitor, que é do colégio, Max E a professora, que é da Unital Da Deunirando, da aula no Estado E quem a gente, primeiramente, deseja aquele boa noite, né? A discussão pegou fogo na Câmara Municipal Semana passada, né? Com relação à escola sem partido No fim de semana, o Colégio Max recebeu aí Um importante debate Um importante prosa, né? Com educadores, estudantes, profissionais Para discutir que escola queremos Para vocês Diante de toda essa discussão Que escola queremos e que escola podemos Bom, boa noite para todo mundo Primeiramente, queria agradecer ao André O convite, é uma honra estar aqui de novo Na felicidade Já estive em outras oportunidades Nesses programas Para mim é uma alegria sempre falar de educação Um tema que interessa não só a minha vida Porque vivo Mas também de toda a sociedade Porque está e faz parte dela Então, com delicadeza Eu gostaria de deixar a primeira fala Para a minha companhia de trabalho A professora da Unital E aí depois eu posso fazer minhas considerações Eu também agradeço o convite, André É sempre um prazer estar aqui É a primeira vez que eu venho Mas, com certeza, será uma porta aberta E eu estarei aqui Sempre que vocês convidarem E eu puder colaborar Com imensa satisfação estar aqui Da lembrança do nosso querido Lufi Que é o meu aluno que me ensinou E me ensina até hoje Nas reflexões que eu faço Muitas vezes, né? Enfim E ele me mostra Ao longo da jornada dele Mesmo da saída do colégio Depois da entrada da Deuniana Eu dei aula Tanto na escola Quanto na Deuniana Me mostrar Ah, que tipo de escola a gente é, né? Então, é uma escola Que liberta Uma escola que liberta o pensamento É uma escola justa É uma escola que Que com certeza Dê subsídios Para as crianças Poderem pensar Quem ela é O papel que ela tem na sociedade O que ela pode fazer Para transformar E é uma escola Que cria sonhos E não destrói sonhos Então Esse é o Um ideal de escola Que eu penso Seria, né? Porque professora Seria assim Algo que Pode parecer um pouco utópico Mas é a utopia Que nos move Por que que surgiu Esse movimento Que defende A escola sem partido E quais foram As bases Quais são as bases Que se fundamentam Na verdade Bom, na verdade Pelo que eu tenho compreendido E inclusive aprendido Com o aluno Matheus No colégio, né? Ele defendeu a ideia De que o movimento Da escola sem partido Talvez ele seja Um movimento Reacionário Contra aquilo Que já se foi conquistado Pelo professor Ao longo da história E do exercício Desse profissional Dentro da área de educação Eu acredito que em partes Observando a proposta Da escola sem partido Ela esteja sustentada Na ideia De que o professor Não pode dar ao aluno Ou incultir no aluno A sua perspectiva ideológica A respeito De um determinado assunto E sim dar a ele As possibilidades Para que ele também Possa construir O seu caminho De pensamento Tendo teorias Diversas na mão E de repente Às vezes não apenas, né? Eu, comunidade de educação Reconheço Que isso de fato acontece Que é necessário Nós repensarmos Essa postura Então, como nós Havíamos conversado No colégio É uma proposta Que talvez Para nós Professores Uma oportunidade De sairmos mais maduros Enquanto educadores Dentro da perspectiva Da escola Que queremos Eu penso muito Na proposta Na ideia De construção De um ambiente No qual O aluno Seja protagonista Da sua aprendizagem Também Não somente Que o professor Seja o responsável Por ela O maior interessado É justamente O aprendiz Então Se nós não Adequarmos As propostas De educação De forma a tornar O aluno Protagonista Dela Nós sempre Vamos preparar Pessoas Voltadas De repente Para uma Outra vertente Da sociedade Que às vezes Não interessa Quando falamos Em pensamento crítico Em discernimento Escolhas Para a realidade Enfim Hoje o principal Problema Talvez Que norteie A construção De um ensino Como esse Nas minhas Considerações É aquilo Que o sistema Pré-vestibular Cobra Do sistema De ensino Que acaba Obviamente Por engessar Uma proposta Que ao invés De emancipadora Ela aprisiona Essas mudanças Que estão propondo Não deveriam ser Mudanças pedagógicas Ao invés São mudanças impositivas Através do Então O projeto Escola Sem Partido Essa proposta De Com a ideia Que subjaze De que o professor Ele doutrina Ideologicamente Se aproveita Da audiência cativa Dos alunos E impõe A sua A sua posição Enfim Esse No meu ponto de vista Enquanto professor Há 15 anos De uma escola Pública Há 10 anos Professora De língua Superior É um dos menores Dos nossos problemas É um dos menores A escola Pública Hoje Ela tem um projeto De destruição Da escola Pública Que já vem acontecendo Ao longo dos últimos 20 anos De destruição De tudo Desde infraestrutura Até do profissional A destruição O professor Ele não consegue Se motivar Para estudar Ele tem que trabalhar Uma jornada Enorme De manhã À tarde De noite Acumular Dois cargos Às vezes Trabalhar em 3 4 lugares Como eu Trabalho em 3 Lugares Para poder ter Uma renda Que consiga Ter uma Qualidade de vida Um pouco melhor Então eu queria Apontuar que Esse é um dos menores Dos problemas Mas existe Um problema Como o Victor Diz Realmente existe Eu por exemplo Sou uma professora Que tomo muito cuidado Sou professora De filosofia Então Igual no terceiro ano Teve um tema Sobre liberdade Apresentei Três visões Diferentes De liberdade Aí o aluno Perguntou assim Professor Mas qual é a certa Aí eu falo Que ele não tem certo Aqui não tem certo Qual é A que melhor Se enquadra Dentro Do que você Que vê Do seu olhar Da sua vida Da sua experiência Esse é que vai ser Para você Porque o que é Para mim Às vezes Para você Não se encaixa Então assim Eu tomo muito cuidado De que Quando eu faço Sempre uma explanação Filosófica De uma coisa Eu sempre mostro Tem esse lado Mas tem esse outro lado Tem esse aqui Mas tem esse outro Aí eles ficam Nossa pessoa Mas não tem certo e errado Não Dentro da filosofia Que é realmente Uma disciplina Que entra bem Nessas questões Ideológicas Vamos dizer assim Agora a questão Ideológica De impor Uma ideologia Infelizmente Hoje É impossível Falar Que a gente Viva Que é possível Um professor Entrar na sala De aula Eu Fabrina Tirar o meu O meu olhar De Fabrina E entrar E entrar a professora Neutra Isso é uma inenação Isso não existe Isso é impossível De acontecer Então eu tenho Meu viés ideológico Todos temos Um viés ideológico O Paulo Freire A gente não dizia O professor Não é A questão Da ideologia A ideologia Ela existe Mas qual é a ideologia Que você segue É uma ideologia Que inclui Ou uma ideologia Que exclui É uma ideologia Que liberta Ou uma ideologia Que aprisiona Essa é a questão Então a neutralidade Não tem como É impossível Com a central Mas é claro Que você tem como Tomar esse tipo De cuidado O professor de história Também O professor de sociologia Eu também ministro Aulas de sociologia E na grade curricular A gente vê Olha Tem o Marx Mas tem o Conte Tem o Durkheim Todo mundo acha Que a sociologia Ela nasceu Para libertar Para revolucionar Não A sociologia Nasceu para conformar O cidadão Para trabalhar Na indústria O positivismo Ordem e progresso O nosso lema Da nossa bandeira É um lema sociológico Que mostra Que o cara Tem que se conformar Com aquilo lá E trabalhar E vestir a camisa E se ele é inferior Ele tem que Subordinado Ele tem que se conformar Subordinado Essa é a sociologia Que nasce Então às vezes As pessoas Desconhecem os temas Desconhecem a realidade Da escola E pega um caso Pontual E generaliza Aí aproveita E aí assim Isso No meu ponto de vista Todo esse Estardalhaço Que se faz Na escola Sem partido É para tirar O foco Do verdadeiro problema Da educação Qual é o verdadeiro problema Da educação Na escola pública O verdadeiro problema Da educação É a estrutura Que está falida Total e completa Desde prédio físico Caindo aos pedaços Até a forma Como é escolhido Os gestores Da escola Porque tem escola pública Que você vai entrar E você vai dizer Funciona Por que funciona? É o gestor É uma diretor Que é da escola Que está lá Dez anos Só que isso Você pode contar Na palma da mão Aqui em Tabaté Quantas escolas Tem assim O resto É tudo gestor Que vai Entra Aí fica a mercê Tem medo Sofre muito assédio Principalmente Da diretoria de ensino Então assim São muitos problemas O Vitor também Pode levantar Muitos problemas Mas os problemas Da escola Da escola pública É Verbo Há cinco anos atrás Recebiam-se quatro verbas No ano A escola pública Hoje ela recebe duas Sabe quanto Que uma escola pública Recebe de verbo Estadual Para ela Dar conta do ano Cinco mil reais De Para manutenção Sabe quanto Um aluno Ganha por merenda Ele ganha Cinquenta centavos Por merenda Por dia Porque é calculado Para eles Cinquenta gramas De arroz Cinquenta gramas De salsicha Cinquenta gramas A escola Ou não É comida para criança De dois anos Né Para a criança Entendeu Então assim São muitos problemas Muitos Muitos problemas E que a escola Assim A partir do Tampo Parece que Sabe Faz com que Isso Esses problemas Não suscitam Na escola Particular Também Assim Qual é a realidade Da escola Particular Problemas São enfrentados Com a escola Particular Obviamente Que a distância Em relação Aquilo que Se tem dificuldade No sistema Público De ensino É muito grande É muito Dispare As demandas Em termos Estruturais A escola Particular Tem muito Mais subsídios Entretanto O que nós Ponderamos No dia do coletivo É que a escola Particular Passa assim Como escola Pública Por um processo De terceirização Da educação Por parte dos pais Então são muitos Os pais Que de repente Passam pela escola Seu filho aluno De um ciclo inteiro E o colégio Não conseguiu Conhecer o pai Então é aquilo Que o Cortella Mesmo fala Confunde-se A ideia Da escolarização Com a ideia Da educação A escola Nunca Ela vai poder Suprimir Todas as demandas Que provém Da educação Da escolarização Ela já não consegue O que dirá Então Juntar A ideia Da educação Que deveria vir De um ambiente externo Na escola Então Eu acredito Que a escola Particular Embora Não se aproxime De tantas demandas Como se tem A escola pública De ensino A terceirização Da educação É uma das coisas Mais frequentes Dentro da escola Particular Por que a sociedade Não se mobiliza Com relação A essas questões Professora Assim como Está procurando Se mobilizar Discutindo Nas redes sociais Indo Nas audiências Pelo caso De assuntos específicos Relacionados A escola Porque Ela não pressiona As autoridades Então Tem um Conceito Que é um conceito Bastante Contemporâneo Dentro da filosofia E também Acabou se estendendo Para a sociologia Que se chama Normose Esse conceito De normose É um conceito Que teve a sua origem Lá na banalidade Do moda Na arte Então o que Significa A normose É justamente Esse estado Que o sujeito Se encontra De quase que Um entorpecimento Político Ele está tão Entorpecido Pela Banalidade Do mal E alimentado Pela indústria Cultural Foi até um tema Que a gente fez Uma palestra Há pouco tempo São temas São temas Complexos Mas dá para a gente Falar assim É claro Sucintamente A indústria cultural Ela alimenta Que o sujeito Ele tem que trabalhar Ele tem que E se divertir E consumir Isso que ele vai Então toda a indústria Cultural Filme Novela Televisão Tudo isso Acaba Incentivando E fazendo com que Ele só pense sobre isso Aparece muita violência Muita violência Então a gente acaba sendo De certa maneira Já entorpecido Com relação à violência A gente já não se Há 50 anos atrás A gente viu uma cena De violência Hoje a gente reage De maneira diferente Isso é uma forma De humanidade do mal Vai matando A nossa humanidade A gente deixa De ser humano E quando que a gente Deixa de ser humano Quando a gente é incapaz De se colocar no lugar do outro Quando a gente é incapaz De refletir Sobre o outro Quando a gente é incapaz De agir Para o outro Não para si mesmo Então a banalidade do mal Ela é muito forte Hoje nos dias A banalidade do mal A banalidade do mal Criou um conceito lá Na época do nazismo Quando acharam Na década de 60 Fizeram lá O tribunal em Jerusalém Mas hoje Ela se aplica perfeitamente E esse conceito De normose É justamente isso A normose é O sujeito Ele não se sente motivado Ele não vê solução Ele não consegue Pensar que ele pode Fazer a diferença Então ele entra Num estágio De apatia E de E de normose mesmo Ele não conseguir Sair do lugar Então agora sim A palavra porquê Ela é sempre muito complicada O Nietzsche já dizia Não me é lícito Perguntar sobre o seu porquê Porque você nunca vai saber dele Por mais que eu tente lhe dizer Então assim O porquê Tem muitas respostas Mas assim Eu vejo Uma delas Por que a sociedade Não se mobiliza Bom Porque a sociedade Não tem consciência política E por que a sociedade Não tem consciência política Porque esse é o papel Da escola Esse é o verdadeiro papel Da escola O papel da escola Não é escolher a religião Da criança Ou escolher qualquer outra coisa Que entre dentro dos princípios Dos valores morais Da educação Que ele recebe em casa Porque é como o Vitor falou A educação você recebe em casa Na escola você recebe em instrução Você aprende geografia História Português Matemática E hoje o que acontece A família terceiriza E a escola não dá conta Então nós formamos Sujeitos Completamente Desvinculados da realidade Para ele a realidade é essa Trabalhar, ganhar dinheiro Se divertir Trabalhar, ganhar dinheiro Se divertir Consumir, trabalhar, ganhar É isso E aí Junto com a mentalidade De que o Brasil É corrupto mesmo Que a corrupção Sempre existiu Sempre vai existir E não vai solucionar o problema Então esse é o ciclo vicioso E aí só para concluir E esse ciclo vicioso Se quebra onde? Se quebra na escola Na escola Você dando instrução Você dando conhecimento Para aquela criança Ter subsídios Ter subsídios para refletir Pensar e perceber Que ele faz parte do todo E que ele fazendo parte do todo Ele tem uma força de mudança E ensinar como é que os mecanismos De politização dessa criança Para ele poder participar Das reuniões Participar de construção De orçamentos da prefeitura Enfim Então se a educação falha nisso Eu não tenho lá na frente Uma sociedade que consiga reverter a situação E aí ele entra num ciclo E enquanto não quebra na educação E a educação não vai quebrar Porque a educação Precisa de uma educação pública De qualidade Uma educação para todos Porque a escola privada Ela pega uma face Uma face pequena da população A escola pública É que é onde tem que realmente Trabalhar ali Porque acredito que isso não falha Na escola privada Agora a escola pública falha Então não é Vitor, diante desse quadro Quando a gente consegue Quebrar esse ciclo E formar melhor Os nossos profissionais Nossos professores Em todos os níveis É, quebrar o ciclo A gente tem Um ciclo aí Sim, virtuoso Sim E possamos chegar a uma escola Justa, adequada Sim No nível das melhores escolas do mundo Bom, eu também Como professor de sociologia Já há quase Mais de cinco anos O Florestan Fernandes Ele defende a ideia De que a democratização Do sistema público de ensino E a equidade Em relação Àquilo que se tem E o que se oferece Nas escolas particulares Seria uma das maneiras Possíveis De transformação Da sociedade Bem, então Como eu havia mencionado A escola pública Muito sucateada As estruturas Muito abaladas Não dá a condição Para que o aluno Tenha condições Inclusive De romper Com esse ciclo vicioso Então, volto a frisar A minha fala inicial Quando nós Não colocamos Em primeiro lugar O processo de ensino E aprendizagem O aluno Como protagonista Dessa aprendizagem Esse ciclo Não se queda Porque a gente Está na verdade Reproduzindo Através do sistema De ensino Aquilo que Pierre Bourdieu Mencionava Como o La Reproducione Um livro Que ele tem Então, a própria escola É o mecanismo De reprodução Das desigualdades sociais Que existem Na sociedade O meu TCC Eu tive a felicidade De ter com o banco Mauro O professor Mauro Castilho O professor César Hoje Foi meu orientador O professor Januari Que foi Componente da banca E o TCC Foi Educação e Política Estruturas Estruturantes Das Desigualdades Sociais Então, o grande problema O grande amálgama Que nós temos É como transformar Esse sistema de ensino Que nós temos hoje O processo de construção De educação Da escolarização Desse aprendiz Em algo que seja significativo Então, como ela mencionou Paulo Freire Para que educação? Para que eu vou ensinar ele Sobre, de repente Física moderna? Para que eu vou ensinar ele De repente Manuel Casteles Quando ele fala Sobre as tecnologias Da cultura digital Então, quando a gente Não encontra o significado Naquilo que a gente ensina Obviamente que o aluno Vai construir E eu acho Que isso Em grande parte É reflexo Não é caos Obviamente Mas do sistema superior De ensino Que forma professores Por quê? Do que adianta Uma escola, por exemplo Eu vou usar o exemplo Da qual eu trabalho Nós criamos uma série De mecanismos de avaliação Que não somente É escrita Avaliamos alunos Dentro das possibilidades Habilidades e competências Que ele demonstra Dentro do processo De formação dele Aí ele vai para a universidade E volta a sentar Enfileirado de novo Com o mesmo sistema Que é o tradicional Então, se a própria Instituição formadora Não traz o profissional Que vai voltar Para aquela realidade De educação Para uma chamada Mais atenciosa No que diz respeito A esse ambiente Que ele vai encontrar Então, do que adianta Eu mudar a educação básica? Então, é lógico Que o sistema superior De ensino Ele é sim voltado Para a extensão Ele é voltado Para a pesquisa Ele é voltado Para o conhecimento científico Mas, do que adianta Eu dar todas essas bases E condições de saberes Se eu não dou subsídios Para que ele aplique? Então, como é que eu formo Um profissional, de repente Que vai para a área de educação Sem a consciência A ciência de que ele vive Em um mundo digital E que o celular Faz parte da vida dele Do aluno? Então, como não inserir O professor dentro Dessas novas tecnologias De repente, até da nova proposta De educação Que vem com o século XXI? Então, de uma vez por todas Ou nós, enquanto educadores Paramos um pouco de pensar Sobre aquilo que os vestibulares Querem que a gente ensine Para poder gerar O significado de aprendizagem Ou então a gente vai continuar Reproduzindo uma sociedade desigual Porque, de fato A escola particular prepara De uma forma A escola pública De uma outra E se a universidade É a porta de acesso De ingresso Ao mercado de trabalho Qual que é o resultado Que a gente tem? Então, Einstein Não adianta Nós queremos Um resultado diferente Fazendo a mesma coisa Então, se a estrutura educacional Com essa reforma da educação Que vem ali Não quebrar esses paradigmas Não vai adiantar nada Criar um currículo integral Porque, pensa As escolas vão ter Um currículo mínimo Obrigatório Todo mundo se encaixa Aí vem os sistemas De ensino Adequados Aquilo que os vestibulares Vão cobrar Então, o que isso vai se colocar No complemento Aquilo que você já se tem Não vai mudar nada Então, a preocupação Nossa, enquanto educador É de fazer frente A esse sistema de ensino Que barra A proposta De uma educação inovadora A proposta De uma educação Que possa atangir As habilidades E competências necessárias Para o século XXI Tais como Desenvolvendo pensamento crítico Elaboração de ideias Exposição delas Então, hoje os alunos Infelizmente Boa parte deles Os que têm condições Para isso Formam-se em uma escola Que dá a ele condições De sentar em uma prova De vestibular E escrever uma fantástica Redação Mas se nós trouxermos ele aqui Para poder debater Sobre um assunto Ele não consegue Mas por que ele não consegue? Porque ele está de sacanagem? Não, porque ele não foi Preparado para isso Então, eu acho que Em partes, né Complementando a resposta Daquilo que você mencionou Sobre quebrar o ciclo Brasil, historicamente Ele nunca foi um país Que convidou o povo A participar de transformações históricas A independência Não foi feita pelo povo A república também não As transformações educacionais Principalmente da década de 30, né Eduardo Campos Gustavo Capanema Francisco Campos Os modelos de transformação do país Nunca teve O posicionamento do povo Como sendo protagonista Então, como ensiná-lo? José Moreno de Carvalho Tem uma obra belíssima Chamada A formação das almas Em que ele tenta encontrar Dentro de um contexto republicano A brasilidade Que não foi despertada Na transição do império Para a própria república E aí ele tentou identificar Quais personagens Ou então heróis nacionais Para que de repente o povo Ele queria identificar Quais dos heróis O povo mais se identificava Então na época da república Valorizou-se a figura do Tiradentes Como aquele cara que antigamente Valorizava o ideal republicano Mas também não deu certo Ele conclui isso no final do livro Tenta usar a imagem de Nossa Senhora Mas também não dá certo Então a formação das almas É a formação de um país Em que nós ainda temos dificuldade De compreender a nossa identidade Enquanto povo Eu vou a estádio de futebol E torço enlouquecidamente Para o meu time Mas não torço para o meu país Por que isso acontece? Falta de identidade Falta da construção Dessa ideia Que a professora mencionou Dessa dificuldade De criarmos uma ruptura Com aquilo que Já tínhamos Com aquilo que temos aí Então para a gente terminar Precisaríamos ter uma guerra Declarada entre um lado e outro Como foi o sul e o norte Nos Estados Unidos Como foi lá a queda da Bastilha Na França O rugido dos tigres asiáticos Para a gente poder Realmente ter transformações Em todas as áreas do Brasil Especialmente na educação Professora Olha, eu preciso pegar nas armas Até o meu Para mudar Se eu estiver ali convicta Que isso vai mudar Eu vou Sem medo Mas olha As grandes mudanças A gente A história ensina Não é difícil fazer Na paz De forma pacífica As grandes mudanças Sempre Procedem Em grandes guerras Mas o futuro E aquilo que ela mencionou Que é um tema muito presente Na sociologia Que o Dorador O Rorkheimer Que defende A ideia Foram os protagonistas Da criação do tema Da indústria cultural Um exemplo simples Eu tinha um compromisso na sexta Não pude comparecer Que é o Dorador Municipal Aqueles que foram Muitos Que voltaram Foram para a TV Assistiram a novela das nove Então Nós temos uma dificuldade Muito grande De nos distanciarmos Dos interesses individuais Para convergir Para os interesses coletivos Então, por exemplo Vamos falar sobre a educação Vamos falar sobre o tema De indústria cultural Todo mundo Vamos Mas Como foi o meu caso Eu não podia estar presente Mas era uma coisa Que era fundamental Para uma Justamente pelo que eu vivo Mas isso se prolifera Para todos os ambientes Da sociedade Então Nós temos uma sociedade Que no capitalismo Nós somos extremamente individualistas Mas assim Extremamente Isso é um fator Acho que muito limitador Para que a gente construa Consenso Para que a gente construa Ambientes de discussão O Colégio Marx Teve a felicidade De sediar Um coletivo prosa Como em tantos outros lugares Pode acontecer Mas quantas pessoas Estavam lá dentro Inclusive uma crítica Quantos professores Do nosso colégio Estiveram presentes Naquele dia Não posso Colocar como Puxa, não foram Porque não estavam afim Compromissos particulares A gente não pode Tangenciar isso Mas é Mas entende Que de repente Até os nossos interesses Os mais íntimos Eles ficam muito à frente Daqueles que são coletivos Felizmente Bom, eu quero Agradecer a vocês Professora Fabrina Vitor Professor Vitor Por vir bater um papo Com a gente É um papo tão rápido Que a gente Meia hora já passou Dá pra gente fazer Um proexame inteiro E Continuar ainda Depois nos bastidores Mas Todo esse assunto O objetivo É trazer a você A proposta Da reflexão De pensar O quanto A educação Nesse país Precisa Do seu apoio Que está em casa De você pai De você mãe Acompanhar seu filho Na porta da escola Porque eu sou Exemplo disso Isso não é minha mãe Pegar um assinto E me levar até a porta Da escola Pela orelha Não estava sentado Aqui hoje Poderia estar do outro lado Na rua Fazendo outras coisas Fazendo coisas piores Fazendo coisas Que às vezes Não me diriam Nem a minha existência Mais aqui Mas porque Minha mãe E meu pai Participavam da escola Iam nas reuniões Procuravam saber Junto ao professor O que Eu tinha feito Na sala de aula Qual era o meu comportamento Hoje eu sou jornalista Então se você quer ter O seu filho A sua filha Seu sobrinho Seu neto Cidadão Acompanhe Vá à escola Participe Fiscalize Desde a merenda Que chega Alvapogênio Que sai Não adianta ficar discutindo Escola sem partido Somente para poder Frequentar a Câmara Municipal Frequente a escola Do seu bairro Procure saber O que está acontecendo Na universidade Na sua cidade Nas faculdades Eu acho que é até um desabafo Que vê tantos amigos professores Como o caso da professora Fabrina O senhor Vitor Que lutando em nome da educação E vê os pais aí Dormindo do outro lado Só isso que eu falo Tem mais uma coisa que vocês falaram? Uma coisa muito bacana Que você tocou nesse assunto Uma vez Eu trabalhava na escola Na escola municipal Eu estava próximo A secretaria Estava de janela Então E eu justamente Saí da escola pública Porque as ofertas Na escola particular Foram maiores E a coordenação do colégio Também me levava Muito tempo Eu fui abrindo mão Até que me dediquei Integramente ao máximo E uma mãe Me chamou na porta Da escola Tinha um portão Que estava trancado E ela perguntou Seu filho E aí Fulano do sexto ano Do sétimo ano E aí procurei Procurei o aluno Procurei E não encontrava E aí eu voltei Lá na secretaria E pedi ajuda Falei A mãe está procurando O filho dela No BDX Mas eu não encontro Ele não está em vale nenhum Acho que ele vendei para a escola Aí a secretaria Eu conheci Ah é fulano Mas ele está no sexto ano Aí eu fui até a mãe Falei assim Ah ele já está descendo Mas a senhora Se equivocou Ele está no sexto ano Ela falou assim para mim Ele repetiu? Então isso A própria mãe não sabia Onde a criança estava E nem qual série Ela frequentava Então talvez Ela não era responsável Não participante Da vida da criança Mas é É um exemplo claro Que você trouxe para a gente Muito lindo Embora existam Composições de famílias Diversas Desestruturadas Aquelas que se mantêm É com o mínimo Se não houver A presença na escola Para que possa compartilhar Com a instituição de ensino A construção de educação Daquela criança Eu já adianto De maneira bem pessimista A escola Não vai dar conta E eu finalizo então Dizendo que tem Um programa Da Esquerda da educação Do estado de São Paulo Que se chama Gestão democrática E esta gestão democrática Vem justamente De falar Do protagonismo juvenil Da participação Da comunidade Da escola Então eu reforço O seu apelo André Da participação Dos pais Não só em reunião De pais Mas em decisões Da escola Participem da APM Conselho de escola Convoca Conselho Frequenta a escola Participa Apoia os gremios Estudantis Porque eles É que são os protagonistas Ali dentro Da política Porque eu acho Que aí é um começo Professora Fabrena Professor Vitor Mais uma vez Muito obrigado Pelo bate-papo Que vocês proporcionaram Por esse momento Que é importantíssimo A gente discutir E vamos discutir Sempre aqui Com vocês Para vocês E eu fico contente De você acompanhar Ele não está acompanhando A novela E sim O nosso bate-papo A gente vai Para um rápido intervalo Aqui no programa Das seis E daqui a pouquinho A gente volta Este é o planeta Terra Nosso planeta é lindo Ele é o nosso lar Há tantos animais Plantas Cores e sabores Tudo o que precisamos Para ter uma vida maravilhosa Mas precisava de alguém Para cuidar do mundo Foi por isso Que o homem foi criado Para cuidar do mundo E ser muito feliz Aqui Mas é melhor Serem dois do que um Olha quem veio ajudar A mulher Que junto com o homem Vai cuidar do mundo Mas nem todo mundo Você precisa saber Para se proteger No mundo também Existe um homem Que sempre quer trazer Coisas ruins Para nossa vida Você precisa aprender A ver Quando o mal está por perto E se proteger Cada parte do seu corpo É muito importante E tem uma função Olhos para ver Pés para correr Ouvidos para ouvir E boca para comer Mas algumas partes São íntimas Sabe o que isto Quer dizer? Íntima Significa que só você Pode mexer As outras pessoas Não devem tocar Mas o mal Quer nos enganar E usar pessoas Para nos machucar Mas que bom No nosso coração Nós temos um radar Para saber Quando o mal Quer nos pegar Sabe como usar O seu radar? Não? Pois eu vou te ensinar Bons toques Nos fazem sentir bem Seu coração Que é o seu radar Se sente feliz Protegido E amado De montão Maus toques Nos deixam confusos Não sabemos Se o que estamos sentindo É bom Ou ruim Maus toques São feitos Às escondidas É pedido silêncio E seu radar Sente vontade De chorar O contato físico Com parentes E amigos Não deve causar Desconforto em você Há pessoas Que fingem ser boas Na frente dos outros Mas querem fazer o mal Quando estão sozinhas Com você Não deixe isso acontecer Conte para alguém Quando alguém quiser Lhe mostrar Suas partes íntimas Ou bem as suas Não permita Se precisar Grite Corra E conte para alguém Respeitar os adultos Não quer dizer Que devemos obedecer Cegamente a eles Se alguém lhe forçar A mexer Nas partes íntimas Deles Ou nas suas Diga não Não tenha medo Não importa quem seja Corra E conte na mesma hora Para alguém O silêncio É o maior amigo do mal Se alguém fez Essas coisas com você Não importa Se fez ameaças Se falou que ia te bater Ou matar sua mãe Ou mesmo lhe ofereceu Presentes em troca Do seu silêncio Não fique em silêncio Quem agiu errado Foi ele E não você Tirar fotos Ou filmar É legal Mas tem pessoas Que querem fazer o mal Se te chamarem Para tirar fotos Sem roupa Ou com alguém Mexendo nas suas partes íntimas Diga não E conte para alguém Pessoas estranhas Forte e mais forte E ele quer prender você Se você não contar O mal sempre vai continuar Então O que você vai dizer para o mal? Não E assim O mal vai correr de você E nunca mais lhe fazer mal Não Abuso sexual Não Não vou ficar silêncio Não vou deixar que toquem Nas minhas partes íntimas Não vou deixar que abuse de mim Não vou deixar nada disso Estamos de volta Nesta terça Dia 31 de outubro De 2017 E agora no segundo bloco Eu vou falar Com uma pessoa Que é apaixonada Apaixonada Por um nosso Nós somos da torcida Altenil O esporte é a nossa bandera Sem sido o chamado do vazio Estamos novamente na primeira Nossa gente viril e capaz De passar por todas as barreiras O azul é o céu, o branco a paz São as cores da nossa bandeira A nossa bandeira que a torcida conduz Tem em seu emblema nosso espírito de luz Do novo Alcazul, a ordem é o Davi Que de norte a sul vai chegar a mostrar Nesse tempo de 103 anos Quem foram as pessoas que se destacaram no esporte Para o Tabaté que você como torcedor, como pessoa que ama o Alcazul Pode falar para a gente O Tabaté tem muitos jogadores nesse 103 anos Era história, né? Eu tenho alguns que eu prefiro, né? No primeiro título de 1919 tem o Tapu Que depois ele foi jogar no Corinthians Jogou na seleção brasileira Disputou um sul-americano, inclusive fazendo gols No campeonato de 19 foi importantíssimo para o título E fez parte do primeiro tricampeonato da história do Corinthians Também sendo importante na conquista No time de 26 tem os irmãos Cine, né? Os irmãos Cine que foram importantes No time de 42 temos um personagem do esporte do Tabaté Que me agrada muito, que é o vaneiro Zezão E o Zezão ele era um presidiário No presídio aqui de Tabaté E ele saia do presídio para treinar e para jogar Com o aval do Joaquim de Moraes Filho E o time de 54, que foi a primeira vez que o Tabaté Jogou a primeira divisão, né? Que foi campeão E teve vários jogadores importantes, né? Tem o Taino, o Zé Américo O Hugo, dizem que o Hugo foi um dos melhores jogadores Que deixou a camisa do Tabaté Que ele tem mais gols pelo Tabaté Mas ele perdeu o sumo e tudo, né? Por jogo ele fazia dois, três, quatro gols E esses três aí no time de 54 foram importantes O Hugo, nós tivemos o prazer de entrevistá-lo, gente Quando fizemos o documentário em 2008 aqui na TV Cidade E realmente a gente conduziu até com o Hugo Quando moramos lá no esporte do Tabaté Porque os nossos pais também, minha mãe A dona Maria da Glória foi lavadeira no esporte do Tabaté E meu pai roubeu por 42 anos só no esporte do Tabaté E me chamou a atenção aí da história do Tatu também Que até eu vou mandar um abraço lá Para rever produções do nosso amigo Bruno Azul Que está com um documentário sobre a Santa Terezinha E o Tatu ajudava, ajudava durante a semana A construir o Santuário de Santa Terezinha E no final de semana envergava a camisa do Tabaté E depois do Corinthians Quer dizer, o homem... O primeiro tabatiano a vestir a camisa da Seleção Brasileira Que maravilha Mas tem aí nesse período histórico Também momentos marcantes Além das pessoas, momentos marcantes Para você quais foram? Para mim os títulos do interior Tem 19, 26, 42 O título de 54 Foi a primeira vez que o Tabaté subiu para a primeira divisão Tem um jogo na primeira divisão Se eu não me engano é 58 O Tabaté venceu o Santos de Pelé Aqui no campo do Bosque De 3 a 2 3 gols do Zé Américo E 79, né? A gente foi campeão em cima do rival E subimos para a primeira divisão novamente Esse é o momento mais marcante para o Tabatiano? Eu acho que histórico Nos 103 anos do Tabaté Esse daí Eu acho que É o que todo mundo fala Todo mundo sabe Todo mundo comenta É o de 79 Quer dizer, o Tabaté foi jogado em campo neutro Lá em São Paulo Uma palestra em Itália E ganhou Era a H do Varo, né? É, era a H do Varo E cada hora um do nome Então a gente mudou Uma sorte, as cores Mas era a H do Varo Na época, gente Do São José Esporte Clube E a gente subiu para a primeira divisão Vencemos de 2 a 1 Um gol chorado Do Antônio Carlos O China Acabeçou sentado a bola Sobrou para ele De carrinho Assim Perno esquerdo E fez o gol Da vitória Tem o Wagner também Que se destacou nessa partida, né? O gol de modelo, né? Pegou um pênalti Do jogador de São José Tinha o Marino Que é um dos principais jogadores de São José Que poupou nesse jogo Foi expulso E o Tabaté Sagrou esse campeão Olha, gente E o Tabaté fez bonito também Quando disputou a primeira divisão, né? Sim, o Tabaté fez boas campanhas, né? No período que ele jogou a primeira divisão Ele jogou de 55 a 62 E de 80 a 84 É o time no Vale do Paraíba Com maior participação na série A1 Do Campeonato Paulista E sempre fez boas campanhas, né? Caiu, né? Em 84 Ele não conseguiu Bateu na trave várias vezes Para voltar Ainda a gente Como torcedor tem até Que vamos voltar, né? Por que o Tabaté Está tanto tempo sem conseguir aí Disputar a elite do futebol Do futebol paulista E também, de repente Se acender a elite do futebol brasileiro Como já aconteceu com outras equipes Como o São Caetano Que nós vimos passar por aqui Como o Saad, né? E tantas outras Eu acho que É uma mistura de coisas Eu acho que tem um pouco de azar Um pouco de azar Que a gente bateu na trave várias vezes E outra coisa também Acho que o principal É pessoas que usaram o Tabaté Como trampolim Para emergir politicamente Ou para o bem próprio Que acabaram lá, né? Metendo a mão lá A grana do Tabaté E o Tabaté até hoje em dia Sofre Por causa dessas pessoas do passado E principalmente É final dos anos 80 E começo dos anos 90 todos, né? O Tabaté sofreu muito essa época Com pessoas que usaram o Tabaté Para emergir politicamente Ou de alguma outra forma O nosso clube É o nosso clube, gente É o clube que representa a nossa cidade, né? Ele também revelou Grandes jogadores para outros clubes, né? A gente tem aí, por exemplo Que foi artilheiro do Corinthians Depois do campeonato paulista Foi artilheiro pelo Edmar, né? Edmar E todos os outros, né? Todos os outros Que eu falo É, muitos jogadores, né? O filho, os filhos do Taino, né? Que eu tenho pai E os dois Taino, né? Que desmancharam aí no futebol brasileiro No São Paulo, Bahia, Atlético aí Vários jogadores Bacana Gente, a paixão do Jefferson Do Rocinho é tão grande Que nas arquibancadas Ele, além do quanto torcia Que o Tabaté Estava lá, o coração batendo Pelo burro da central O Cupido deu tempo de flechá-lo, né? Conta pra gente essa história Como que surgiu uma paixão lá E que se transformou em casuário É, foi em 2009, né? Eu conheci a minha atual esposa Ana Clara E foi um ano, assim De alguns meses de amizade Até que em 2010 A gente começou a ficar Namorar E a gente se conheceu Nas arquibancadas do Jocunzão E desde então Todos os jogos do Tabaté aqui Às vezes até em caravanas É nós sempre estarmos juntos E a gente está sempre juntos E casamos O tema do nosso casamento Foi esporte do Tabaté Foi tudo em azul e branco Entrei na igreja Com o Nino do Esporte Clube do Tabaté Foi bem bacana E está fazendo aniversário aí já Nesse casamento, né? Tá Eu estou oito anos junto com ela Mas de casório Vai fazer três anos Dia oito de novembro Então está próximo, gente Olha só pra você ver E como que é Essa convivência Dentro de casa Tendo o Tabaté como paixão A convivência é normal Como todo casal Mas é A diferença que tem o esporte Clube do Tabaté ali Envolvido, né? E quando o Tabaté ganha A gente é feliz a semana inteira Quando perde, briga Aí causa discórdia É, não pode nem comentar Não me fala de futebol O que acontece se eu falar isso Exatamente O Tabaté perdeu E nem comenta de futebol Bom, a Ana Clara Ela também Além de torcer Para o Tabaté Ela escreve, né? Escreve Conta pra gente Essa história aí Que ela tem um blog Um grupo que ela participa Como que é? Sim, é um blog, né? Que é a tua página no Facebook Que chama Mulheres em Campo É que tem um preconceito Entre as mulheres Que vão ao estádio, né? Eu conheci ela no estádio Mas ela estava indo no estádio Para torcer para o Tabaté Aconteceu da gente, né? Se apaixonar e ficar junto Mas o pessoal acha que Mulherada vai no estádio Só para ver jogador Que é uma eixoteira Isso, aquilo Não Mulherada ela vai no estádio Para torcer, né? Mulher ela pode torcer Tanto quanto homem E esse blog Mulheres em Campo É um blog onde que Mulheres de times do Brasil todo De norte a sul Elas escrevem sobre os times E a Ana Clara Ela é a representante Do esporte clube do Tabaté Esse blog Ela escreve Bacana Quer dizer Ela está representando Torcedoras ilustres Como a Silva de Goa Como a dona de Tinha Que por muito tempo A torcida da camisa 14 Junto com o Maciel Tantas outras mulheres Estão batendo Dona Val Também lá Nossa madrinha de casamento Talita A Talita Gente do céu Talita prazeres Um abraço para a Talita Ronaldo Casarim E tantas outras mulheres Que estão ali Tem futebol com paixão Exatamente Bacana Esse protagonismo Também feminino No futebol A nossa torcida O nosso clube Qual é o futuro dele A gente consegue resistir Mais de 103 anos Olha A gente sabe que está difícil Para os times do interior Está complicado Mas a gente acredita Que hoje um dia Já faz alguns anos Já o Tabaté Está na mão de Boas pessoas Pessoas que são Apaixonadas pelo Tabaté Tanto quanto a gente Que é no caso De o Gilzinho Recentemente Foi o ídolo Da torcida Jogando E eu acho Que o Tabaté Está no caminho certo Se ele seguir Do jeito que ele está fazendo Com essa administração séria E sem dar um passo Maior que a perna O Tabaté Tem tudo aí Para voltar O quanto antes Da primeira divisão E até conseguir Jogar um Campeonato brasileiro Da série B Série C Chegar Jogar campeonato nacional Porque hoje em dia É importante O Tabaté Chegar a Série A1 Mas como os estaduais Estão desvalorizados A gente vê os estaduais Cada vez mais desvalorizados Pessoas aí Querendo acabar Com o estadual É importantíssimo Tal até conseguir Uma divisão nacional O quanto antes E chegar Na divisão nacional O quanto antes É Tem muito Muitas torcidas É o caso Da torcida Do O 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 Defende a A volta do futebol antigo Do modelo antigo Não esse futebol moderno Que está acabando Afastando o torcedor O que o torcedor Do O 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 específica a torcida que eu faço parte dos jecas, a gente é totalmente contra o futebol moderno. Pessoas que vão no estádio e ficam no celular, em vez de apoiar o time, ver o jogo. Pessoas que não estão ali aí. Vai como se fosse no teatro, sabe? Não é. Tem que começar a te apoiar, tem que ali torcer para o time de verdade. Esse daí é o nosso pensamento. Tem muita gente que é contra a torcida organizada. Acho que só a torcida organizada só promove a violência. É esse o fato ou não? Não, não. Antes da pessoa falar isso, ela tem que conhecer o outro lado também. No nosso caso, a torcida dos jecas, a gente é totalmente contra a violência. A gente sabe que existe, mas a gente é totalmente contra. O nosso intuito é apoiar incondicionalmente o esporte do Camapé, tanto no Joaquimzão como principalmente fora. E a gente não mede esportes para isso. A gente tem aí nossas vendas de adesivo, botam. Todo domingo estamos na preganha, vendendo. A gente está vendendo um caixa para a gente acompanhar o Tabaté ano que vem. E a gente está sempre junto com o Tabaté. Bacana. Você também está fazendo uma campanha, acho que tem até as imagens aí, né? O que é cor de burro quando joga? Que campanha que é essa? A campanha, ela se chama Joaquimzão azul e branco, só que na camisa está escrito, né? Cor de burro quando joga. E é das pessoas que entram muito nisso do futebol moderno, né? Pessoas que vão no estádio, vem no jogo do Tabaté, a pessoa vai no estádio com, a gente, Corinto, São Paulo, Santos, Palmeiras, time europeu, até times aqui do amador da cidade. Eu acho que é questão de se mancó, né? Ter um pouquinho de respeito pelo Tabaté. E no jogo o Tabaté, ou vai com a camisa do Tabaté, se não tiver camisa do Tabaté, é de azul e branco. E durante muito tempo a gente abordava as pessoas, falava, às vezes uns falavam até de forma mais ríspida, né? E as pessoas não gostavam, né? Daí a gente bolou uma ideia para abordar a pessoa de uma maneira diferente. E daí a gente fez essa camisa, a campanha Joaquimzão azul e branco, que tem um burro na frente, né? Bacana, escrito cor de burro quando joga. E a gente abordava as pessoas, explicava, né? Se não era legal ir tranquilo, e doava a camisa. A pessoa não dava um real para a gente, a gente doava a camisa. Falava, ó, próximo jogo, se você quiser vestir agora, tá aqui a camisa. Qual tamanho que você quer? Daí a pessoa tinha vários tamanhos, entregava a camisa para a pessoa e foi uma campanha que foi sucesso. Graças aos patrocínios que a gente conseguiu, né? Porque para a gente viabilizar essas camisas, a gente foi nos comércios, lojas da cidade, e estava pedindo um valor de 100 reais. E daí a gente conseguiu, atrás da camisa, 12 patrocínios. E a gente conseguiu dois lotes, 24 patrocínios. Não foi fácil, mas a gente conseguiu e foi sucesso. A gente viu... Melhorou um pouquinho, né? Mas já é alguma coisa, né? Nos últimos anos tem melhorado bastante, mas a gente quer o japonzão azul e branco. Agora falta a nossa polícia militar também, sem menos risco, porque parece que trata o torcedor como um delinquente, com todo mundo na mesma vala. E... Liberar aí a bandeira, né? Lógico, não vai levar uma bandeira com mato de ferro, mas a bandeira alveazou. Tantas vezes eu carreguei a bandeira, estava até... Por que agora eu não posso entrar mais com a bandeira com mato ali de bambuzinho ou de cano PVC? Fica tão bonito o estádio, as bandeiras tremulando no estádio, né? Poderia ajudar isso, permitir também que os torcedores possam entrar com o chapéu, com o chapelão aí que nós vimos na imagem tão bonito, né? De repente com o colorido azul e branco também. Hoje não parece que não pode mais nada no estádio, é o que afasta as pessoas do estádio, gente. Então é... É coisa para se pensar, o futebol é espetáculo. Para 2018, que novidades da torcida está preparando, o Jecas, e com relação ao elenco, vocês estão também participando aí da formação, da discussão, sugestão? Então, para 2018, o Jecas, eles... Então, a gente promete estar de 100% em todos os jogos, estamos nos preparando para isso, e a gente, como é um movimento novo, a gente é... achou que a gente estaria onde a gente está hoje, daqui a uns dois anos. A gente cresceu muito, foi muito rápido, as pessoas gostaram, aderiram a gente, porque a gente faz festa mesmo, papel picado, cantoria, o jogo todo, e ano que vem vamos estrear nosso bandeirão, a gente está com o bandeirão, as pessoas que acompanham o Tom até mais tempo vão lembrar de uma torcida que eles tinham chamado Buron Shope, que eles tinham um bandeirão, então é esse bandeirão, o tempo acabou, e o bandeirão estava parado com a pessoa lá, e a gente conseguiu resgatar, dar uma geral no bandeirão, e ano que vem ele vai voltar para o Jocunzão, e vamos estar em todos os jogos fora, vamos com o papel que estava até 100%, muita festa, e quem quiser fazer parte tem a nossa página no Facebook, Osjecas, digita na busca do Facebook Osjecas, que é só mandar uma mensagem em box lá, que a gente conversa, tem o pessoal que administra a página lá, que vai passar todas as coordenadas, ou quando começar agora em janeiro vai ter a copinha, janeiro começa a copinha, e na copinha a gente já vai estar lá, e daí é só chegar a gente, conversar com qualquer um, que a gente vai receber muito bem a pessoa. Com relação a 2018, a gente está sempre atento, os bastidores do esporte do Itaú até, e estamos animados, o que a gente ouve que o Itaú até vai montar uma equipe competitiva, a gente sabe que a fórmula do campeonato não é a ideal, no nosso ponto de vista não é a ideal, vai classificar os quatro primeiros, vai fazer primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, semifinal, aí quem passar para a final automaticamente sobe os dois. Aí acaba privilegiando as equipes que têm renda maior, e o Itaú até a gente sabe que não é, no caso na dois desse ano, o Itaú até foi a terceira folha mais baixa da dois, fez um campeonato digno, ficou no meio ali e tal, aí a gente espera que esse ano, ano que vem, que a gente consiga chegar nesse G4, a gente sabe que é difícil, devido aos times que caíram da A1 e os da A2, que nem tem time na A2, que está naquela série B do brasileiro, o Oeste está brigando para subir para o Brasileirão, né, para o Guarali, aí fica mais complicado, mas o que a gente ouve aí, é que o Talatéu vai montar um equipe competitivo, vai brigar para tentar voltar para a primeira divisão. Tomara que nós consigamos em 2018 para a alegria geral da nação, né, Alve Azul, especialmente, e em toda a parte do Vale do Paraíba, menos para aquela cidade que fica depois do Caçapau, porque com certeza eles não vão ficar felizes. Não, não, aproveitando o que você falou, mandar um abraço para o Geleia, que é um cidadão de São José que a gente de Talatéu tem um grande aprensa por ele. Ah, maravilha. E vamos mandar um abraço para todo mundo que fez parte e faz parte da história do nosso querido e glorioso Alve Azul burro da Central, né? Você quer também finalizar aí? Sim, falar para as pessoas da cidade, ano que vem vamos botar o Natanzão, porque o Natanzão quando está cheio faz diferença, faz uma pressão, a gente conversa com os torcedores de outra cidade, eles falam que quando o estádio que está cheio a vida pressiona é complicado, então o ano que vem vamos aí votar o Natanzão e apoiar o da Central como a primeira divisão. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui no Prolema das Seis, agradeço ao Jefferson primeiro, o Russinho, dirigente, presidente do JECAS, torcida Alve Azul, que vai lá com afim, com sol e com choro, até lembro do meu velho pai, o Geraldo Alves, que com sol e com choro saí de casa para assistir o esporte que não estava bem. É um grande personagem que não estava bem. Então, é homenageando ele, a gente homenageia todas as pessoas que fazem e continuam fazendo história um burro da Central. O Marcelo Pérez está me avisando que está na hora já, porque a nossa programação tem que continuar, mas a gente amanhã estará aqui de novo na TV Cidade e no Canal 3. Uma boa noite para você de casa. e no Canal 3. e no Canal 3. e no Canal 3.